Convite especial. Venha assistir as transmissões ao vivo do WR Madara no Facebook, de segunda a sábado, às 20 horas. Jogos épicos, sorteios incríveis e interação com a comunidade Gamer. Não perca! Vamos lá, vamos começar com o que primeiro? Vamos começar com o de Êxodos. Êxodos. Cara, vai ficar muito bom, velho. Ho, ho, ho! Presta atenção, hein? Presta atenção. Ó, tá travando. Ah, o cara lá me enrebentou, velho. Cara, essa Êxodos não tá fazendo isso tudo. Cara, ele me enrebentou eu também aqui, cara. Olha lá, ó. Cara, eu tô sofrendo um lag fora do normal, velho. Olha o dano que essa... Ah, ela tem que ter raio de explosão maior. Senão ela não vai fazer nada. Olha lá, eu não consigo acertar o cara. Ah, ele me deu lockdown, eu me fudi todo. Ah, esse cara tá malandro. Essa arma minha não carrega, velho. Olha ele. É a melhor arma dele mesmo. Entendeu? Não dá pra gente fazer nada aqui. É, essa aqui não deu muita coisa, não. Vamos trocar essa aqui, que essa aqui é fraca. Ah, tô vivo ainda. Tô vivo ainda. Mas tá travando demais pra mim, cara. Agora que ela começou a arrancar um dano, olha. Rapaz do céu, como é que pode? O raio de explosão dela é pouca, pouquíssima. Tá ligado? Aí, tá travando muito. Eu não sei por que tá travando muito assim, cara. Não sei mesmo. Olha, tá dando um lag surreal aqui pra mim. Ah, esse cara é foda. Haha! Isso, isso. Seja malandro, que eu também sou. Isso, seja esperto. Haha! Cara, essa aqui ficou até legal. Olha lá, aquele lá, ó. Essas arminhas custam demais pra carregar, velho. A Pic Sonic fodeu com essas armas, velho. Não, sério mesmo. A Pic Sonic acabou com essas armas. Elas não eram assim. As armas eram super apelonas. Olha pra você ver. O carrego dela é insuportável. É horrível. Entendeu? A gente matou não sei como. A não ser que eu coloque o carrega mais rápido, entendeu? Olha lá. Ah! Mas pra matar, pra finalizar, cara, não é uma boa arma, tá? A não ser que você queira causar um dano absurdo. Tirando isso, olha. Tá vendo? Eu vou ter que esperar a minha habilidade carregar. Olha, o cara vai me matar, ó. Ó, matei com a habilidade do meu robô, pra você ter ideia. Lento virado na porra, velho. Bom que os meus modos de ataque já tá carregado. Cara, não ir. E tipo assim, ó. Presta atenção. Vou dar só um ano no cocão dele, ó. Olha lá. Congeladinho. Piscininha, amor. Ativa a minha nave aí, bobo. Ativa a minha nave. Isso. Você é um cara... Você é um cara excelente. Você é bom de jogo. Só não tem ódio. Tá ligado? Então, no segundo lugar. O primeiro lugar é esse otário aqui. As armas deles estão todas cargadas. Você pode ver que ele não tá me dando dano algum. Esse aqui eu levei. Deixa eu deixar isso aqui um pouco assim, meio congelado. Ai, ai, ai. Cabelo. Que iu. Primeiro lugar a gente já tem. Entendeu? Opa. Já demos um carrego bom nesse otário aqui. Carrego bom. Entendeu? Deixa ele ficar de longinho. Ih, susabilidade. Ai, ai me travou. Puta que pariu. Ai, meu Deus do céu. Mas aqui eu acertei ele, ó. Que eu tô acertando ele, ó. Toma. Ele tá tomando o mesmo jeito. Tá tomando. Matar eu não vai, não. Matar eu ele não vai. Ele pode ficar tranquilo e sossegado. Entendeu? Ele é bom, mas eu também sei jogar. Eu não nasci ontem. Olha lá, ó. A bala tá pegando nele, ó. Deixa aquele like, galerinha. Cara, as armas ficou boa. Eu vou ver o piloto. Não sei se eu posso mexer no piloto. Porque não é muito legal você mexer no piloto desse Lynx, entendeu? Ó. Já chegou tomando, ó. Já ficou congeladinha, amor. Piscininha. Ó, 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 ó. Tá tomando, tá tomando, tá tomando, tá tomando. Entendeu? Eles me querem, eles me querem. Eles querem uma Dara. Nada confiante em ele. Eles me querem, eles me querem. Boa noite. Ó, 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 ó. Boa noite, batela. Tudo bom, amigo? Titan Slayer. Deixa ele usar habilidade em mim. Deixa ele usar habilidade em mim. Isso. Vem e foca em mim, seu otário. Acabar com o teu HP agora. Cara. Então, tipo assim, ó. Perfeito. A arma ficou boa. Parabéns, brother. Você merece. Muito obrigado, meu amigo Diego. E agora esse daqui. Avalanche. E aí, Diego. E aí, Diego. Tudo bom, amigo? Amigo. Tranquilo? Graças a Deus. Aí que tá o senhor. Olha essas avalanches, velho. Olha essas avalanches. O que... O que é isso, velho? Olha. E meu módulo tá carregando, hein? Ó. Olha. Tá tomando, irmão. Aqui o pra nós. Ah, deixa esse bobo aqui fazer alguma coisa. Olha lá. Tá tomando, ó. Tá tomando. Se vir de qualquer jeito, vai tomar. Olha lá, ó. Desistiu já aparece, ó. Desistiu não. Vai ficar daquele jeitinho. Só vai ficar assim que você tá vendo, ó. Tá vendo? É só assim, ó. Não vem, não vem. Não bate de frente. Então é foda, velho. Vamos lá de novo com esse Lynx do mal. Vou mais tarde. Tem que ser agora? Ah, falou duas vezes. Eu falei, eu vou depois. É um ótimo jogador de anopes. Mata esse otário. Me cegou. Vamos usar a habilidade aqui que ele é nosso. Eu disse que ele era nosso. Eu disse que ele era nosso. Esse aqui também. Ele não vai passar muito longe de morrer, não, ó. Ó. Ele tá todo lentinho, ó. Tá todo lentinho. Presta atenção, ó. Ó. Qualquer arma que a gente pega, a gente faz estrago, velho. Isso é normal. Entendeu? Olha lá de gelo. Olha lá, olha lá. O que vai fazer com a vida do maso, ó. Olha. Vitória. Vitória, pô, telinha. Tô aí. Tô aí. Triple kill. Só com as de gelo. Aposto que ele vai lá, dar aquela teladinha, tá ligado? Entendeu? Tem que ir lá, dar aquela teladinha. Você tá ligado que eu tô dando ideia. Já tá dando, deixando assim, como quem não quer nada. Toma. Ô, a Liga Mestre tá fazendo dano, na média aí, um milhão, um milhão e duzentos. Ah, mas faz bastante dano. Ah, mas é pouco comparado aí. A galera faz oito, nove milhões. Ah, mas isso aí, oito, nove milhões aí, só quem tá com o hangar full, tá topadão, hein? Se não tiver com o hangar topadão, não faz. Ganhamos, ganhamos. Então, o negócio é o seguinte, a Exodus, não adianta mexer com a Exodus. Ela não... Correu da Exodus. Ela não desenvolve do jeito que a gente quer. Tem que ver se ela não faz tanto dano, nem, não é? Essa arma não tem nada a ver, o negócio com o raio de explosão, ela não tem raio. A não ser que você coloque uma habilidade pra ela dar um raio de explosão maior. Tchau, 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 tchau.